Vem cá, Ângela Maria! Vem cá! Falou em música no Brasil, tem que falar da Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo bem? Eu me lembro... Brava, Ângela. Uma das maiores audiências que eu tive neste programa foi o DIG TV... Este programa já tem quase uns oito anos, mais ou menos? Quando você esteve aqui, foi uma das maiores audiências... Se não for, foi a maior audiência que eu tive. Muito! Eu queria ver vocês dois cantando, que é uma coisa que vai ficar marcada. Vamos lá, Ângela e Calbi, como é grande o meu amor por você. Quer ver? E vocês podem cantar com a gente também. Vamos lá, tudo ao vivo, vai lá! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada E não há nada E explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito E desespero Nem mais o céu Como é grande o meu amor por você E não esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Muito obrigado por ter vindo no nosso programa Muito obrigado pela audiência que vocês me deram de novo Muito obrigado Angela Obrigada querido Eu gostaria Olha eu queria inclusive que depois Eu queria que você colocasse depois essa faixa Porque isso daqui Eu vou mostrar depois vocês colocam Vocês merecem a voz do Brasil Ai Ratinho, Ratinho Eu gostaria, eu gostaria de avisar Vamos lá, Calvi A voz do Brasil Não tem jeito, não tem jeito Você não merece isso aqui É bonito É bonito É bonito Grande abraço Ratinho, eu gostaria de fazer um aviso aqui Eu tenho um Facebook O Facebook é Angela Maria Oficial Tudo que vocês quiserem saber a meu respeito O que eu faço, aonde eu ando O que está acontecendo comigo É através desse Facebook Muito obrigado E boa noite Brasil Obrigado pela audiência Fica agora com Casos de Família Boa noite Brasil Até Obrigado Boa noite Brasil Beijo Obrigado Ratinho Boa noite Brasil